Boa noite, galera! A voz não tá chegando aí nessa merda desse galera surda, esse monte de véio miado. Boa noite, galera! Faltou a voz das putas. Boa noite, galera! A gente tem mais viado véio do que puta nova, velho. De novo, hein? Boa noite, galera! Pra quem conhece, nós somos Cães Vardes. Pra quem não conhece, nós somos Cães Vardes. Eu sei assim, nós somos Cães Vardes. Morto vivo! Música... Música Música A pícola sou o que tem mais O que você vê 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 o que tem mais Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu sou o que você está fazendo, eu sou o que você está fazendo Uma homenagem a quem anda de skate aqui, quem não anda de skate aqui, quem vai morrer e quem vai morrer aqui? Viagem! E aí 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 Quem gosta de amarrar as garotinhas na cama? Quem gosta de ser amarrado por garotinhas na cama? Sado mazochismo! E o que você quer 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 Pra poder desfrutar Não me aceitar Não me aceitar Mas antes eu amo Meu burro no saco! Padre Mané! Obrigado. O que é isso? Não há boxir amor E se alerta que se mexe Agora está no serviço para ser Mas um ruim de stoth Primeira quario amanhã Tudo o que ingrossar Rádio husbandada Mas equals ninguém Batar du bando 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 Amém. 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 Pra quem bebe, pra quem não bebe, pra quem é Jô e pra quem é Jack. Jô, bebê, jô. Tô bom cocaína. Tô bom cocaína. Tô bom cocaína. Tô bom cocaína. E eu sou a força legal E yo, sou obrigado demais E yo, seus amigos ficaram por trás Sua vida, eu não sei se mais E yo, e yo, e yo, e yo, e yo, e yo E eu, 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 e Amém. 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 Quem construiu o legrão foi uma festa absurda, cheia de cachaça, bebindos e malhares bobinas. Vamos um prazer, bebindos e malhares bobinas. Bem, negrão. Se está conhecida? Si. Amém. 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 Enquanto a segunda-feira chega de andar Contando o corpo, deixa a cozinha correr O espaço não dá pra aparecer E apareceu E apareceu E apareceu E apareceu A created Erika Ele já deixou E apareceu E apareceu E apareceu Entretenируou A 유arial Ele já teotou Vamos pegar o meu carro e o meu mulher A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você vai no arrelar Bendito de Deus! Você vai no arrelar Bendito de Deus! Você custe loucos Você custe loucos Você vai no arrelar A safe aumento E eu soualar Não entendo de Deus Não entendo de Deus Você não acha que aconteceu Você vai no arrelar Bendito de Deus você vai no arrelar Não entendo de Deus Né contingencia Vemos no arrelar Bendito de Deus Nossa turha A CIDADE NO BRASIL 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 São vocês que compram Que o ouvir a minha perda Na reta do vento E na cabeça da macho Eu tô fora do furo Com o coração de esquerda e esquerda Eu tô fechando uma memória E eu estou começando com o coração Fimei! É o meu porto E eu estou funcionando é Kansas Amém. 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 Uma salva de palmas para essa puta galera que canta pra cara. Amém. 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 Vamos lá! Se perguntou que o senhor não tem que acabar com o senhor, é que o senhor não tem nada. Você tem um dinheiro mais que vou ficar com o senhor, eu falei um dia que agora. Como você morre com o senhor, o senhor não tem mais que할ão, o senhor não tem mais que verão. Comecei! Mais alto, mais alto Ligo, ligo Mais alto, mais alto Jorra, até o céu Jorra, até o céu Jorra, até o céu Jorra, Jorra, até o céu Jorra, até o céu Sexto Jorra, já quente a gente Jorra, dois, três Jorra, dois, três Vai ser a noite Curso! Curso! Que batem! Que batem! Chavis! Que caralho! Fechouos! Engan cosas! Enchant aخ! Enchant atitudes! Enchant a Saiya, Que querended... Enchant! 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 Coraia... Agora não... Agora não... Agora não... Agora não... Corrês... E gritou... E na fé... E morrtei... Seres... Que querem... Apulhar... Dura no rol... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é o que é o que é?